Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe E eu sou a Michele E esse é mais um vídeo do canal O Curioso Hoje iremos falar um pouco sobre o mundo que existe dentro do mar Que sem dúvida é tão lindo quanto o de fora Vamos ver um pouco sobre peixes estranhos que vivem nas profundezas dos oceanos Uma parte ainda pouco estudada pelos biomas Mesmo já estando no século XXI A humanidade infelizmente não é capaz de estudar minuciosamente o fundo do mar A uma profundidade de milhares de metros da superfície da água O que é uma pena Porque lá vivem algumas criaturas assustadoras que existem em nosso planeta Então vamos começar Verme Eunice afroditóis Parecem inofensivos, embora nojentos Eles deixam apenas uma pequena parte do seu corpo para fora Os outros dois ou três metros do seu corpo se escondem embaixo do leito marinho Esperando uma vítima Assim que passa perto dele Ele agarra, neutraliza com uma toxina e arrasta para sua toca Peixe de água Ele é o peixe mais famoso de águas profundos do mundo Todas as fotos desse peixe mostram apenas as fêmeas Porque os machos são minúsculos e levam um tipo de vida parasitário no corpo da fêmea Assim como muitos peixes do fundo do mar, o peixe de água não é muito estudado Por viverem em uma profundidade de 800 metros E quase não existe fotos reais deles vivendo em seu habitat natural O cartão de visita mais reconhecido do peixe de abo sem dúvida é sua variga de pescar Com uma lanterna na ponta que eles usam a seu favor para atrair suas presas Eles tem total controle dessa glândula apenas extraindo e expandindo seus vasos sanguíneos A armadilha de ataque funciona da seguinte forma O peixe de abo nota uma vítima potencial por perto e acende sua lanterninha para atrair a presa Que cai imediatamente na sua boca enorme com dentes afiados E também você deve ter visto ele na animação procurando o Nemo Eu acredito que você provavelmente já conhece esse peixe de um certo jogo Que fez sucesso nos anos 95 Medusa Coronata Essa criatura nunca viu a luz solar Ela é um tipo de água viva Ela tem um brilho que pode ser confundido com uma luminária laranja avermelhada Iluminando as misteriosas águas escuras do oceão Elas vivem a uma profundidade de 1 a 4 mil metros Onde não existe luz do dia e a pressão é bastante elevada Carambola do mar Sem dúvida é uma espécie muito bonita Ela tem um corpo translúcido em formato de barrigo Que brilha no escuro lembrando todas as cores do arco-íris Elas vivem a uma profundidade de 700 a 1.000 metros Conhecida também como água viva de pende São os maiores animais não-coloniais conhecidos Que se locomovem utilizando os cílios Vão de 1 milímetro a 1 metro e meio de comprimento Aranha do mar Em comparação com seus parentes terrestres Elas têm pernas que medem 50 centímetros de comprimento Além de suas pernas serem bem úteis para se mover no fundo do mar É pelos buraquinhos das pernas que elas recebem oxigênio As temperaturas extremamente baixas no fundo do oceano Fazem com que elas desenvolvam um metabolismo muito lento Isso as ajuda a gastar menos energia para sobreviver E assim consumir doses mínimas de oxigênio e alimento Até porque isso nas profundezas é muito escasso Peixe-ogro Para alguns habitantes do fundo do mar Esse peixe é um dos mais temíveis Mesmo ele tendo um tamanho bem pequeno Comparado a outros predadores Quem não gosta nem pouco de encontrar com ele São as lulas e os camarões Que são comidos inteiros Sem ao menos serem mastigados Eles ainda têm os dentes mais longos Que qualquer outro animal marinho Quando medido em proporção ao seu corpo As presas de um peixe-ogro adulto É tão grande que ele não consegue nem fechar a boca Eles ainda têm buracos na cabeça Feitos pelos seus próprios dentes enormes Isso faz com que ele se alimente também De peixes muito maiores que ele Peixe-dragão abissal O peixe conhecido por causa do seu sorriso terrível Com um comprimento modesto de 10 a 15 centímetros Não diminui em nada sua sede por sangue Se você olhar bem de perto Percebe que até suas presas São translúcidas Mas bem resistentes Deve ser para não assustar suas vítimas Ele também consegue iluminar seu próprio corpo Eles fazem isso durante sua época de acasalamento Lula de vidro Ela parece um balãozinho transparente Com olhos e cliça de pássaro Elas passam seus primeiros meses de vidas Nas camadas superiores dos oceanos E quando adultas vivem mais perto do leito marinho É assim que elas caçam Sem fazer nada Apenas ficam paradas na água Perto das rochas Esperando peixinhos pequenos Em busca de abrigo e proteção Que não veem essas luvas transparentes Que acabam caindo nessa armadilha mortal Que acabam caindo nessa armadilha mortal Com certeza o mundo dentro do mar é impressionante e medonho Esses corais mostram um pouco da beleza Que fica embaixo das águas dos nossos oceanos O homem ainda tem muito que descobrir nas profundezas Bem pessoal, esse é mais um vídeo do canal O Curioso Pedimos que vocês se inscrevam Ative o sininho de notificação E o mais importante, compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo pessoal Tchau